E aí cafezistas, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra fazer um review as minhas primeiras impressões dessa máquina aqui de expresso. Essa aqui é uma Filco 20 Bar. Antes de começar e mostrar a máquina, eu quero explicar o que é esse tal de Bar que ele fala. Se você não conhece, Bar é uma unidade de medida de pressão, ou seja, essa máquina, segundo a especificação aí da Filco, tem 20 Bar de pressão. Lembrando que isso aqui é uma máquina de café expresso. Expresso significa um café feito sob pressão. A primeira coisa muito importante pra falar sobre essa máquina é ela não é uma máquina pra cápsula nem pra usar café em grãos. Ela não tem nenhum moedor integrado nela. Você vai precisar colocar o pó diretamente aqui no filtro. É muito importante reforçar isso porque algumas pessoas acham que essa máquina tem o moedor ou pode adaptar pra cápsula. Do jeito que ela vem aqui, você não consegue. Eu vou falar um pouco dela aqui na mesa, mas eu quero levar ela lá pra cozinha, a famosa cozinha que você já conhece, e mostrar com detalhes todas as funções dela, e fazer um café e também usar o vaporizador de leite aqui pra mostrar como que ela extrai o café e como ela deixa o leite vaporizado. Começando aqui pelo cachimbo. Como eu disse, você vai colocar o pó aqui dentro. Então, ele já vem um filtro. Você só vai colocar o pó, compactar, eu vou mostrar como faz, e aí ele vai extrair o café. Então, nesse cachimbo, ele tem esse filtro. Eu vou mostrar com mais detalhes, mas ele é um filtro pressurizado. Isso é muito importante eu reforçar. Qual que é a diferença de um filtro pressurizado pra um despressurizado? Esse aqui, ele tem alguns furinhos, que vocês vão conseguir ver no detalhe na hora que eu filmar lá na pia. E ele tem uma camada extra aqui, que protege esses furinhos, ou seja, impede o líquido de passar. E ele tem um furinho minúsculo aqui, ou seja, o café é obrigado a passar por ele. Isso cria uma pressão. Sem a gente precisar fazer nada. Ele já é um filtro pressurizado por si só. O filtro despressurizado, ou não pressurizado, ele não possui isso. E se você não souber compactar o café e fazer uma moagem adequada, o café não sai com a pressão adequada. Resumindo, o filtro pressurizado, ele dá uma ajudinha na hora de você fazer o café. Isso é bom pra quem quer fazer o café em casa, que não tem ajuste adequado de moagem, você não tem um moedor muito bom, ele ajuda bastante. Mas pra qualidade final, pra você ter um expresso parecido com aqueles expressos de cafeteria, talvez o melhor seja o despressurizado. Eu não vou falar muito desse assunto agora, porque nessa máquina só vem o pressurizado. Eu vou comprar um despressurizado, e depois fazer uma comparação entre os dois nessa máquina aqui. Então, por enquanto, eu ainda não fiz essa aquisição. Por enquanto, eu só vou fazer a avaliação da cafeteira do jeito que ela veio. Mas eu quero fazer um upgrade, e aí vou fazer um vídeo novo mostrando a diferença entre os dois. Outra coisa que vem aqui é esse medidor. Então, você faz a medida do café aqui, nessa colherzinha. E ele também é um tamperzinho, um compactador, que você vai utilizar aqui pra pressionar o café. Agora, mostrando a máquina, ela tem um botão de liga e desliga, é pra ligar ela mesmo. Ela tem um botão de liga e desliga do café expresso, e ela tem um botão de liga e desliga do bico de vaporização. E essa regulagem aqui é o tanto que você vai soltar o vapor aqui, a pressão que ele vai sair. Ela também tem aqui em cima, vou dar uma tombadinha aqui, tomar cuidado, essa chapa que, teoricamente, aquece pra você colocar os copos aqui em cima, mas, sinceramente, eu tô com ela há quase duas semanas e ainda não usei essa chapa pra nada. Não dá tempo, eu acabo usando ela e guardando depois, eu limpo ela certinho, então, eu acabo não usando essa chapa. Aqui na parte de baixo, ele tem essa gradezinha que dá pra remover facilmente, e essa parte que é removível, esse dispenser, que você pode jogar fora e limpar, porque ela acaba caindo um pouquinho de água, um pouquinho de café, e aí, quando você for limpar a máquina, é só descartar. Como eu disse, esse é um bico de vaporização de leite, então, pra você fazer as suas bebidas, pra você que me acompanha, sabe que eu tenho o espumador de leite manual, que eu já mostrei aqui no canal e também já mostrei lá no Instagram várias vezes, e esse é um bico de vaporização. A diferença é que ele vai injetar vapor no leite, e o espumador, ele injeta só o ar. Aqui tem uma dica super importante, que antes de comprar a máquina, eu vi, algumas pessoas me falaram, que é remover essa proteção. Essa proteção sai, e aí, pra vaporizar o leite, só com essa parte, fica melhor. Eu vou mostrar isso. E por último, eu vou mostrar aqui, o reservatório de água, vou tentar tirar ele aqui. Esse é o reservatório de água, então, bem facinho, você coloca a água até 1 litro e 600 ml, e no mínimo 320 ml. Não precisa conectar ele, direto na água. Então, essa parte é bem prática. E aí, encaixa aqui facilmente. Uma parte, pessoal, que eu achei ruim, e até minha mão tá um pouco grudando ainda, ele vem com um adesivo da Filco aqui, que é muito chato de remover. Eu passei vários produtos, vinagre, óleo, e ele tá ainda com um pouco de adesivo, né, aquela cola. E agora tá melhor, mas eu achei ruim esse adesivo que eles colaram. O adesivo, na verdade, é muito bom, porque não sai, né? Mas ele fica, esse resquício, ó, a cola fica um pouco na mão aqui ainda. Aliás, se você souber alguma dica de como remove isso aqui, manda aqui nos comentários, porque eu dei um trabalhão pra fazer isso, e talvez você ajude aí a próxima pessoa que comprar essa máquina. Então é isso, pessoal. Mostrei aqui brevemente ela, falei sobre ela. Agora eu vou levar ela lá pra cozinha, mostrar ela com um pouco mais de detalhes, e fazer um café pra depois dar a minha opinião sobre essa máquina, né? Qual foi a minha primeira impressão aí, tendo ela por duas semanas. Bora lá! Vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa máquina. Primeiro, eu quero mostrar o filtro que eu falei. Então, ó, ele tem esses furinhos menores, ó, e aqui, um furinho bem pequenininho, deixa eu ver se eu consigo dar um foco, opa, aí, pra poder sair o café pressurizado. E aí é só encaixar aqui, e pronto. Essa parte vai ser encaixada aqui. O medidor, com o tamperzinho, os botões. Já vou começar aqui, então, vou ligar a máquina. Essa luz indica que ela tá ligada, e quando essa luz ficar verde, indica que a máquina já esquentou. A minha dica é, já liga, deixa ligado, espera esquentar, porque às vezes demora alguns minutinhos até ficar legal. Enquanto isso, prepara seu café, faz a moagem, que é o que eu vou fazer agora. Então, vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui melhor, essa moagem, é uma moagem mais fina. Ela não é tão fina quanto um expresso de máquina, mas ela é uma moagem fina. Tá bom? Então, como que eu coloco aqui? Eu vou medir um desse. Deixa eu tirar daqui. Vou colocar aqui. E aí, pessoal, você vai precisar ajustar. Eu recomendo, começa utilizando um medidor desse e se o café ficar fraco ou ficar forte, você ajusta. Tem café que eu preciso colocar um medidor desse mais um pouquinho de pó. E isso pode variar de acordo com o café que você está usando. O que eu recomendo fazer aqui? Dar uma batidinha para nivelar o pó. E aí, você vem com essa parte do tamper e pressiona levemente. Por que levemente? Porque ele já é um filtro pressurizado. Se você pressionar demais, não dá certo. Tá bom, pessoal? Se você pressionar de menos, pode ser que fique mais aguado. Mas por ser pressurizado, ele já vai dar uma ajudinha para você. Então, o ideal é você entender a força aqui, mas eu faço bem de levinho para não ter problema. Eu testei. Dá para fazer com moagem de supermercado também. Ele aceita bastante essa diferença de moagem. Dá para fazer com moagem de moedor de lâminas igual aquele daquele vídeo que eu fiz. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui, Olha o dedinho aqui, ó. Nesse card. Dá para fazer com aquela moagem. Já testei também. Tá bom? O filtro pressurizado, ele ajuda bastante nesse ponto. Ele vai ser mais prático para você tirar o expresso. Agora, se você quer ter um expresso melhor, um filtro despressurizado, aí você vai ter que ter uma moagem correta, uma moagem fina. Mas eu vou mostrar essa parte de filtros quando eu fizer o upgrade nesse filtro aqui. Tá bom? Então, bora fazer esse café aqui. A luzinha verde já acendeu, ou seja, a máquina já está quente. O que eu gosto de fazer em primeiro lugar? Já caiu um pouquinho de água aqui, é normal, ela vaza. Então, depois você só descarta, eu vou mostrar como faço. E aí, eu dou um flush, ou seja, eu lavo um pouquinho ali, ó. Ah, mas vai sujar. Olha, mexendo um pouco nessa máquina, eu já notei o seguinte, vai sujar de qualquer jeito ali, seja depois da extração, que eu vou mostrar que fica pingando, então não tem problema. Isso é importante para dar uma limpada ali e às vezes tirar um pouco do vapor que fica, tá? então é só uma vez, tá? Mas eu vou fazer de novo só para mostrar. Beleza? Só faz isso, deixa cair uma água, se tiver vapor, deixa passar o vapor e aí você começa a tirar o expresso. Eu acho legal mostrar que ela pinga mesmo, não sei se é normal em outras máquinas desse modelo, mas eu percebi que ela pinga bastante. Não acho que atrapalha tanto não, é mais a sujeira que faz. Mas vamos lá, vamos encaixar aqui o cachimbo, assim que encaixou, já liga, porque ele demora alguns segundos, tá? E aí, coloca o copo, tá bom? Tá bom? Para parar, deixa eu parar primeiro, você que determina a hora de parar o expresso. Bom, tem gente que gosta de um expresso mais curto, tem gente que gosta de um expresso mais longo, tem gente que gosta de uma caneca cheia. A parte boa aqui é que ele cabe, ele tem espaço, se eu quisesse colocar essa caneca, ele tem espaço para uma caneca um pouco maior. Essa aqui é de 200 ml. isso eu achei bem legal dessa máquina. Esse é o expresso tirado na máquina, ele tem uma crema aerada, olha as bolinhas aqui, vai se desfazendo. É normal porque é um filtro pressurizado, ele não tem a mesma qualidade de um filtro despressurizado, é que em breve eu vou fazer esse comparativo. Mas, é um café expresso bem legal, não é? Ó, e eu vou provar atrás das câmeras. Esse aqui, sendo bem sincero, eu precisaria fazer um ajuste, eu acho que ele ficou um pouquinho quente demais, mas essa é a parte legal do café expresso. Você pode brincar de ajustar, ajustar a compactação, ajustar a morragem se você tiver, né? Ele vai extrair e você pode aí ajustar de acordo com o seu paladar, tá bom? Ó, eu deixei essa caneca aqui, e olha o que aconteceu. ela vai vazando nesse filtro, deixa eu tirar aqui, vou mostrar pra vocês, ó, vai sujar, porque ele fica com água, um pouquinho de água. Então, eu deixo aqui, encosto, e deixo ele vazar ali, porque no final eu vou limpar de qualquer jeito. Bom, essa talvez seja a parte ruim dessa máquina, que ela é um pouco trabalhosa aí, em termos de sujeira. eu achei que ela faz bastante sujeira aqui com vazamento de café, enfim. Agora, eu vou mostrar um pouco do vapor. O vapor, pessoal, é esse botão aqui. Então, você pode ligar e aí, ele vai aquecer novamente pra chegar na temperatura, né? Vai dar mais algum tempinho e aí, você vai poder utilizar o bico de vaporização. Ele acendeu a luzinha verde e aí, a primeira dica sobre o bico de vaporização é a seguinte. Coloca, vou aproveitar aquele copo que tava sujo, ó, do café ali, coloca aqui e tira, porque vai ter um excesso de água. Então, até só sair vapor. esse aqui era a água que tava ali nesse tubinho, né? Isso não é legal pro seu leite. Então, joga isso aqui fora. Eu mudei aqui um pouco o ângulo pra mostrar o bico de vaporização. Então, eu vou colocar aqui, ó, leite. Vou colocar leite gelado, tá? e primeiro eu vou usar o bico de vaporização do jeito que tá com essa proteção. Então, você coloca imerso aqui no leite e aí, não tá aparecendo na câmera, deixa eu ajustar aqui. Agora sim, pessoal, a câmera me ajustou e aí, o que a gente vai fazer é abrir aqui, ó, sempre vai olhando aqui a temperatura, ó, já ficou quente. Ó, dá pra ver a fumacinha saindo, não é? Deixa eu fazer aqui sem derrubar, peraí. Dica, pessoal, é, cuidado, né, primeiramente aqui, cuidado com esse vapor que tá tudo quente, pega um papelzinho, um paninho e limpa, deixa aqui que vai pingar um pouquinho, não tem problema. Se você quiser, já tira um pouco aqui, ó. Então, vocês podem ver a sujeira que faz aqui, né, ele é legal, mas acaba sujando um pouquinho, então já recomendo ter um papelzinho ali, um paninho pra limpar. Então, pessoal, olha aí, o leite espumado, vou pegar uma colher, leite espumado, ó, e quentinho, porque o vapor é bem quente e já esquenta o leite gelado. Hum, delicioso. Agora, eu tirei aquela proteção daqui e vou espumar o leite só com esse bico. a parte boa é que pra minha posição aqui na pia, ele fica mais fácil, cabe o copo, aquele bico ele travava, então fica fácil. E aí, a ideia é a mesma, pessoal, submerge aqui e liga o vapor. Eu não vou conseguir falar enquanto eu faço, então, a ideia é você colocar o bico na superfície pra ele fazer um barulhinho tipo tchik 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 tchik. Beleza? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, ó, também, eu achei mais fácil usar o bico assim, a gente ainda não tá falando de late arte, aquelas coisas de cafeteria, a gente tá falando só de uma xícara pra fazer em casa e os dois espumaram bem, tá? Mas esse, eu acho um pouco mais fácil. Bom, tá quentinho e ele fica sujo, então, não esqueça de limpar. Pronto, pessoal, tirei aqui o excesso, depois eu limpo com calma e aí, tem o leite espumado aqui, olha a espuminha, sempre bom dar uma mexida, e dá até pra fazer late arte, caso você queira arriscar. Vou mostrar. Se você tem uma pitcherzinha dessa aqui, você pode vaporizar nela e fazer o late arte, caso você queira fazer igual os baristas, né, na cafeteria. Eu confesso que eu preciso treinar mais, não peguei o jeito ainda, mas vou tentar. O certo, pessoal, é não ter tanta espuma assim na hora de fazer o late arte, eu preciso treinar mais aqui, mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. mais ou menos, saiu alguma coisa, só que com muita bolha, né, então eu preciso treinar mais. Quando eu pegar o jeito, eu vou fazer outro vídeo mostrando aí a minha evolução no late arte. Mas pelo menos você sabe que dá pra fazer uma espuma legal, uma vaporização legal, e aí é ir treinando, né, pra ter uma cremosidade melhor, enfim, às vezes o leite, não sei, ainda preciso pegar o jeitão aqui. Beleza? Dei uma mexida de novo aqui e quero mostrar a sujeira que acaba fazendo depois de trabalhar com a máquina. Gostaria de reforçar, pessoal, a questão de segurança, a gente tá mexendo com vapor, temperatura, pressão, então cuidado na hora de manusear esse equipamento, pode ter queimadura, então tome muito cuidado, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é desligar, né, ele tá super quente ainda, o bico de vaporização tá um pouco sujo, eu vou limpar ele, mas primeiro eu quero mostrar aqui, ó, a gradinha sai e esse dispenser, ó, tá cheio de água com um pouco de café que caiu. Aí é só limpar ele, facinho de limpar, já descartei aqui, mas é bom passar um pano, não é? E aí eu quero mostrar que aqui também fica, ó, às vezes fica mais, às vezes fica menos, agora ficou, ficou menos, acabou caindo tudo dentro do dispenser, mas de vez em quando cai um pouco de água aqui também e é importante você passar um papel, um pano pra poder deixar sequinho aqui também. Quero mostrar como é que fica o filtro, a borra do café bem úmida e ele vai vazando, ele vai sujando, então limpa isso aqui, descarta, passa um pano, passa uma água e tá pronto pro próximo uso. É isso aí pessoal, chegando a final de mais um vídeo, e eu tô aqui acabando de tomar o meu café expresso, o segundo que eu tirei, depois de ter ajustado ali a pressão na hora de compactar e esse ficou melhor, viu? Ficou bem gostoso, bem suave, bem docinho, não teve aquele sabor tão intenso igual ao do outro. Esse é um ponto importante sobre máquinas de expresso. O café expresso por trabalhar com pressão, né, obviamente com temperatura também, é um café um pouco mais delicado na hora de ajustes, você precisa fazer ajustes mínimos como pressão, moagem pra extrair um expresso legal. Esse tipo de máquina, igual da Filco, tem outras marcas, Mondial, Oster, elas trabalham com o filtro pressurizado para auxiliar a pessoa que está em casa porque o filtro despressurizado exige um pouco mais de técnica. É claro que os dois filtros não têm o mesmo comportamento. Quando eu comprar o meu, eu vou trazer aqui e mostrar a diferença entre eles. Resumindo então, pessoal, quais foram as minhas primeiras impressões sobre essa máquina. É a primeira máquina de expresso desse modelo que eu tenho. Até hoje, eu só tinha máquina de cápsulas. Particularmente, eu gostei bastante porque dá pra você trabalhar um pouco ali com ajuste de moagem, utilizar cafés diferentes. Eu usei o meu próprio café e eu acho isso muito interessante pra você que quer explorar novos sabores. Ela tem um custo intermediário. Essa aqui custou na faixa de R$500 na data desse vídeo. É claro que tem opções mais próximas do profissional, de R$2, R$3 até R$5 mil e mais que isso também. E tem opções mais baratas que são as máquinas de cápsulas. Essas aqui são as máquinas de entrada pra o café expresso que você mesmo ajusta, que você mesmo extrai. A questão de ser 20 bar ou a outro modelo da Fiuk ser 15 bar, realmente, eu não sei se dá tanta diferença assim por não ter a de 15 bar pra testar. Mas, o que importa é que tira um expresso bacana pra você que está em casa, você que quer explorar mais sabores. Eu acho muito interessante, é uma máquina bem legal pra começar, pra quem é entusiasta, enfim, eu gostei bastante, eu estou explorando cada vez mais e as minhas primeiras impressões foram bem legais em relação a ela. Não só em relação a Fiuk, mas é porque eu não tenho outra máquina aqui pra comparar, mas eu tenho certeza que das outras marcas também tem o mesmo comportamento dessa aqui. Sobre o bico de vaporização, eu ainda preciso aprender e ainda vou trazer aqui no canal uma late arte bem feita, eu vou treinar bastante e um dia eu vou fazer um vídeo bem legal sobre late arte, mas é um bico de vaporização bacana, ele funciona super bem, acho que muito próximo de uma máquina profissional mesmo, dada as devidas proporções e dá pra você ter boas bebidas e tentar fazer o late arte igual eu vou tentar. Respondendo uma grande pergunta, vale a pena comprar essa máquina? Olha pessoal, eu acho que sim, desde que você tenha essa paciência e não precisa de tanta também pra explorar novos sabores, fazer os ajustes, porque ela não é igual uma máquina de cápsula, ela precisa de pequenos ajustes ali. Eu acho que é uma boa máquina de entrada, caso você queira entrar nesse mundo do café expresso e também você pode fazer o upgrade dela com o filtro despressurizado e também um tamperzinho melhor. Eu vou falar disso quando eu comprar os meus e trazer aqui e fazer o comparativo, tá bom? Eu sei pessoal que é muita informação sobre a máquina e se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos. E fica ligado porque esse não vai ser o último vídeo sobre essa máquina, eu quero explorar mais ainda, aprender mais com ela, trazer a atualização e também esse upgrade que eu vou fazer. Se você gostou desse vídeo, deixe o comentário, deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Um grande abraço e até o próximo vídeo.